Os lojistas gaúchos querem a continuidade da redução do IPI em produtos da linha branca e móveis. O período de 90 dias termina neste sábado. O governo federal afirmou que não vai prorrogar a redução do imposto. Este casal decidiu comprar uma máquina de lavar roupa nesta segunda-feira para aproveitar o preço mais baixo com a redução do IPI. O valor foi pago à vista. Consegui pagar à vista, aproveitar a redução, estava R$ 1.400, agora está R$ 1.199, aproveitar a última semana para levar. Quer dizer, essa redução tem ajudado? Bastante. De acordo com a Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, as vendas na linha branca subiram cerca de 12% durante o período de redução do IPI. A diferença nos preços chega a 10%. Esta geladeira, por exemplo, com a redução do imposto, sai da loja por R$ 999. Antes, custava R$ 1.098. A medida também beneficiou os preços de móveis e materiais para acabamento. O governo não pretende prorrogar a redução do IPI, mesmo tendo impulsionado as vendas. Entidades e empresários gaúchos são contra e acreditam que a diminuição dos preços irá aumentar ainda mais o consumo, a geração de empregos e a produção industrial. Dá para reduzir a carga tributária, mas ao mesmo tempo aumentar a arrecadação pela quantidade de produtos que é vendida. Então, a nossa torcida é de que realmente o governo se conscientize de que é importante rever e repensar essa questão da carga tributária no Brasil. Nesta loja no centro de Porto Alegre, o movimento no começo da semana foi grande. O gerente acredita que até sábado, muitos consumidores vão aproveitar a redução nos preços. A tendência agora é que aumente o fluxo de procura para esses produtos com a redução do IPI. Entretanto, eu volto a afirmar, seria muito importante que fosse mantida essa redução. A taxa de desemprego na capital aumentou pelo quarto mês consecutivo. O índice passou de 7% da população economicamente ativa em março para 7,2% em abril. Os dados da pesquisa de emprego e desemprego de Porto Alegre foram divulgados nesta segunda-feira e considera que o crescimento é típico para esse período do ano. Em abril, o número de desempregados foi estimado em 56 mil pessoas, 3 mil a mais do que no mês anterior. O comércio foi o setor que mais contribuiu para este quadro, com redução de 6 mil trabalhadores. A indústria, os serviços, a construção civil e os serviços domésticos apresentaram alta nas contratações. O secretário estadual de infraestrutura e logística, Beto Albuquerque, autorizou nesta tarde o início da elaboração do projeto de engenharia para a duplicação e restauração da RS-118. A obra vai ser realizada em um trecho de 16 quilômetros da BR-290, em Gravataí, até o entroncamento da RS-040, em Viamão. A empresa Serviços Técnicos de Engenharia, STE, venceu a licitação. O valor que o governo vai pagar pelo projeto final de duplicação da rodovia é de 821 mil reais. O prazo estimado para o desenvolvimento do estudo é de um ano. Após essa etapa, o Piratini vai abrir uma nova licitação para escolher quem vai realizar a obra. Foram dois anos de espera, desde o lançamento da licitação até a assinatura com a empresa vencedora. A gente fica por aqui, uma boa noite e até amanhã. A gente fica por aqui, uma boa noite e até amanhã.